E pressa, gente, eu não sei se você já falou, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí, vai ver... É isso aí, é um super... É muito bom, hein? É magnífico! É magnífico! É magnífico! Um pequeno tour do bateu, com a câmera... Um pequeno... ...mão é bem... Então... ...mão... ...olhe... ...mão... ...mão... ...mão aumentar, cê, não é? O que é? Lá! ...mão... ...mão... ...mão mesmo que... E ele tem uma banane! Ele tem uma banane! E 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 ele tem uma banane! Então, pequena filmura da interior do bateu por um dia de no fim de semana Ele é mais velho, ele pega o cartão, para saber quem tem que vai dormir com Opa. Persona! Persona! Não há ninguém que vai dormir com ele! Ele teve alguns ouços, esse dia. O poste do commandão. Não, não, não! Não, não! Não, não, eu confite do seu nome. É o melhor barco do barco. E aí, estamos vendo em direto que estamos ao 70º paralelo. 70º de 3 minutos. E aí, vamos entrar no entro do monstro. Olha! Você faz de uma espelhão hoje. Como assim, todo mundo verá suas cabines. Essa é a cabine de Neneu e da minha pâmela. Eu dormo em cima. Aqui, a cabine de Barretta Bayer. Não tem muito lugar, mas cada vez que ele tem a cabeça, ele se cumpre. Aqui, não se vê bem. É a cabine de Barretta Bayer. E lá, são as pessoas de frente. Cabine aqui. E cabine lá. E lá, vamos sair do barco do barco. Mas é fechado porque... Agora é normal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.